Já passando a hora da gente me encontrar Iniciar Negar Eu sabia que contigo nada vai avalar A viagem eu não ganho, tu passa lá Na vibe da política, mano, eu piquei mandar Ai, gente, gente Se tudo existir, eu te inventaria teu clichê Talvez quando se tratar de você Talvez comigo você não vai se arrepender Você agora, vai, você vai Ai, Patrick, chanado! Ai, Patrick! Vai, Patrick! Vai, Patrick! Cuida dele, Lorena! Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Tô dizendo, claro Vive, machista! Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Rapaziada aí, ó Quem quiser pedir namoro é o momento, hein? Pessoal, quem quiser pedir namoro é o momento, hein?